Olha, diagnóstico tardio e dificuldade de acesso aos centros especializados de tratamentos são os motivos da alta mortalidade de crianças com câncer. É que a gente tem aquilo que acredita ser uma doença que não atinge as crianças e atinge sim. E aqui no Brasil os índices chamam bastante atenção, viu Riva? Pra gente ter uma ideia, essa é uma doença que mata duas vezes mais aqui no nosso país se a gente faz a comparação com os Estados Unidos. Veja na reportagem. A Sabine foi diagnosticada com câncer no rim em junho, depois de urinar sangue. Inicialmente nós achávamos que fosse uma infecção urinária, mas imediatamente eu já levei pra emergência do hospital. Ela começou a fazer uso de antibiótico e a gente percebia que não fazia diferença no sangramento. Até que nós fomos conduzidos aqui ao hospital Pequeno Príncipe. E aqui ela também fez uso de antibiótico e também não melhorou. Então isso indicou que tinha alguma coisa de errado. Dois dias depois do diagnóstico foi dado início ao tratamento, que durou dois meses. Foram oito sessões de quimioterapia e uma cirurgia para retirada do rim direito. Quimioterapia é uma palavra que naturalmente assusta qualquer pessoa. E na hora que a médica falou, a quimioterapia começa hoje, dois dias depois do diagnóstico, a gente falou, mas hoje? Aí ela disse uma coisa que me chamou a atenção. Quando você tem uma doença com altas chances de cura, qualquer demora nossa, somos nós que estamos atrapalhando essa cura. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, nas crianças as chances de cura são de até 84% quando a doença é diagnosticada precocemente. O problema é que muitas vezes os sintomas em crianças são mais difíceis de serem identificados. É por isso que tanto os pais quanto os médicos precisam estar atentos aos sinais. E existem alguns tipos de câncer que podem confundir com doenças comuns, desde uma virose, a criancinha tem lá tosse, dor de garganta, febre. Isso, claro, pode ser uma virose que é tão comum na criança, mas pode ser uma neoplasia, pode ser um câncer também, uma dor de cabeça que não melhora. A gente pensa muito em virose, sinusite, algum problema visual, mas pode ser um tumor de sistema nervoso central também. Os pais da Lívia estavam sempre de olho na saúde dela e quando os sintomas começaram a surgir, eles conversaram com a pediatra. O problema é que a médica não deu a devida atenção aos sintomas. Em uma delas até eu perguntei, doutora, né, será que não era bom fazer um exame de sangue porque ela está pálida, com falta de apetite, não pode ser uma anemia? E a resposta que eu tive foi não, a Lívia não tem aspecto de criança anêmica. Isso três dias antes da Lívia internar para fazer o diagnóstico da leucemia. Você não sabe como que vai ser o tratamento, então a gente ficou muito sem chão quando descobriu e tal. No primeiro mês que a gente teve que passar no hospital, foi bem difícil. Aí a gente não aceita e não acredita que aconteceu. E aí com o tempo a gente vai percebendo que tem que suportar e tem que enfrentar o tratamento. E aí a gente vai amenizando a situação e vai vendo que tem que ser feito daquele jeito e daí tem que prosseguir, não adianta. Nas crianças, os tipos de câncer mais comuns são leucemias, tumores no sistema nervoso central, linfomas, neuroblastoma e tumores nos rins. E em 70% dos casos, a doença se manifesta nos primeiros cinco anos de idade. Apesar de muito novinhas, elas costumam responder muito bem ao tratamento. Quanto mais precoce o diagnóstico do câncer, melhores as chances de cura e também os tratamentos são menos agressivos. Então se eu tenho um diagnóstico tardio de uma criança, por exemplo, que poderia com apenas uma cirurgia ficar curada, Essa criança, quando o diagnóstico for tardio, muitas vezes ela vai precisar de uma quimioterapia, eventualmente uma quimioterapia mais agressiva. O diagnóstico da Lívia para a leucemia foi tardio e ela precisou encarar um longo e difícil tratamento. Foram dois anos e sete meses de quimioterapia. Mas deu tudo certo. A Lívia hoje está totalmente curada. A maior alegria é ver ela saudável, bem, correndo, brigando, brincando. A Lívia hoje é uma alegria para nós. E ela é uma criança alegre e cheia de planos. Quer ser médica. Eu quero ser uma doutora bem linda e eu quero cuidar de todas as criancinhas. E para as crianças que estão enfrentando o câncer, ela deixa um recadinho. Crianças, não tenham medo. Logo, logo já vai passar. Quero ser não. Ela já é. Já é linda. Uma doutora da esperança de mostrar que dá, que é possível, né? Ah, se a gente tivesse a força que as crianças têm, né? E que legal ver essas histórias, né? É, de superação. E levam tudo o que é mais interessante. Aliás, o Erastin faz um trabalho maravilhoso. O Pequeno Príncipe faz um trabalho maravilhoso. Todos esses hospitais que cuidam da criançada fazem um trabalho maravilhoso. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Erastin, inclusive, né? As histórias de superação dessas crianças são motivadoras porque elas enfrentam. Elas vão de frente com uma leveza, com um sorriso e ainda dando exemplo para a gente. E dando força uma para as outras, para a família muitas vezes, né? Muito legal ver essas histórias. Mas sempre olhar, cuidar, levar a criança ao pediatra. Como é o nome dela, né? Lívia. Lívia, eu quero ver um dia você cuidando de mim e da Manu. A gente já vê você cuidando de nós. É isso. Ah, Manu, não ficar velha nunca, né?